Olá, representantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, representante Avon, e vim fazer um vídeo aqui para vocês, mostrar umas novidades que eu já percebi que a gente tem nos kits de Natal, que vão vir em campanha 3, a partir de campanha 3 e alguns de campanha 4 que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar quais são as novidades dos kits, para você ficar atenta e saber se vale ou não a pena para você aproveitar os kits de Natal. Então, antes de eu mostrar para vocês, se você que está aqui, não é inscrito no canal, aproveita agora, clica no botãozinho vermelho e inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação de vídeo e já deixa o like para ajudar o canal, que vocês me ajudam bastante quando vocês dão um like e assistem o vídeo até o final. Espero que vocês gostem, vou colocar aqui e espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui comigo e vem assistir esse vídeo. Eu vim trazer para vocês aqui uma coisa diferente, tá? Eu estava observando todos os kits que a gente já viu desde a campanha 3 e campanha 4, que foram as revistas que já estão aqui no canal, para você poder ver quais são os kits que estarão no Natal na campanha 3 e na campanha 4. Então, eu quis trazer aqui esse vídeo para destacar para vocês, eu vou colocar aqui ao lado a foto de cada um dos produtos que são novidades que vão vir em alguns kits de Natal para você ver o que está vindo de diferente nos kits, para você ver se compensa para você comprar ou não aquele kit que você possa ficar na dúvida, se vale a pena ou não. Eu vou comentar um por um, tá? São alguns, não são muitos, mas são algumas coisas que são bem interessantes que eu estou anotando. Primeiro, alguns são meio que já todo ano tem e outros são coisas que a gente já está acostumada ou coisas que são novidade. A gente sabe que a gente vai ter o kit Aqua Vibe, que são as duas Aqua Vibe pequenas de 150ml. Nesse ano, a gente vai ter duas Aqua Vibe que são Blue Lotus, para quem já conhece a Blue Lotus, é aquela azulzinha cheirosinha, muito gostosa, de 150ml. Eles vêm com uma embalagem decoradinha especial para o Natal e vai vir a flor de laranjeira e a cerola, tá? São essas duas aqui, vocês estão vendo na foto. Então, são duas novidades de tamanho de Aqua Vibe, tá? Porque essa miniatura de Aqua Vibe todo ano tem e só vão mudando as fragrâncias, tá? E Blue Lotus ainda não teve desse tamanho. Agora, nós temos no kit do Surreal Garden. O que nós temos no kit do Surreal Garden? Temos a loção perfumada de 90ml, que desde que esse perfume foi lançado, nunca que eu tinha visto esse perfume. E tem uma loção, é a primeira vez. Então, ó, ele tá vindo nessa versão aqui que vocês estão vendo na foto, tá? Embalagem bonita, degradê. Poderia ser um pouquinho maior a quantidade, mas infelizmente, ah, vão... Sempre manda nesse formato, né? De 90ml. Mas fazer o quê, né? É o que temos. Agora, nós temos o último lançamento da linha Musk. O Musk Instinct. Pra quem ainda não viu, esses aqui, ó, ele vem em duas versões. Vem na versão Body Splash, que é aquela versão que é na embalagem que não tem válvula spray. É só um biquinho dosador, tá? Que tá aqui na foto, que é o de cima. E tem o Musk Instinct que vem na versão fragrância com válvula spray. Que é o da linha Musk mesmo, da Musk Mais. Então, você vai ter kit com esse daqui, do Body Splash, a princípio, tá? Não vai ter kit com a fragrância, não. Mas você pode montar o seu kit se você quiser, tá? Teremos também, aqui, ó, do kit de Natal, do Luisa Brunet Intensa. Luisa Brunet Intensa é uma fragrância maravilhosa, espetacular, tá? E você pode ver como tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês na foto. Ele vem com a loção perfumada de 140ml, com a versão com a válvula plump. Esse formato eu acho legal. A válvula devia trazer todas as loções nessa quantidade e nesse formato. Porque é um pouco diferente dessa bisnaguinha de 90ml. Mas, pelo menos o Luisa Intensa, eles estão trazendo nesse formato, né? E pode ser que futuramente venha uma nova fragrância da linha Luisa Brunet. Guarda essa dica aqui, hein? Com certeza, futuramente, já fiquei sabendo que teremos uma novidade na linha Luisa Brunet. Só não sei ainda qual, mas que vai ter, vai ter. Temos também, na campanha 4, a gente tem o kit do Love You Touch, tá? Que ele vem com três opções de kit de Natal, tá? Dessas três opções, na verdade é na campanha 4 que tem, né? Deixa eu ver. É na campanha 3 ou 4, agora não tô lembrando que foi que eu vi, tá? Eu só sei que o Love You Touch, que é o lançamento pro Natal da fragrância Flank, que é da linha Love You, ele vai vir com um sabonete gel de limpeza corporal para banho. Vou botar a foto pra vocês aqui dele. De 150 gramas, ou seja, já é um tamanho bem legal também, que é um tamanho um pouquinho maior, né? Que o cliente vai gostar e é legal até que provavelmente vai ter pra vender avulso. Se você quiser comprar ele pra juntar com outra fragrância ou com outro item pra fazer um kit diferente do que vai ter apresentado, você fica a seu critério, né? Porque às vezes você pode querer comprar só um produto e fazer o próprio kit. Outro produto que é novidade, na linha Encanto, no Natal, a gente tem vários kits da linha Encanto que vão vir pra esse Natal, tá, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro, linha Encanto Glamurosa e Cativante, que foi a última que foi lançada, que é de Jasmine Imperial. Vai vir um kit no Natal, onde vai vir um creme esfoliante para as mãos de 30 gramas. Gente, aquela versão 30 gramas, em vez de ser creme para as mãos, vai ser um esfoliante para as mãos. Olha que interessante, diferente, né? De repente, se você tem a fragrância no hidratante de 200 ml no seu estoque, pode comprar, de repente, separado, só o esfoliantezinho pequeno, fazer um kit diferente do que tem na revista. Para você ter várias opções. Então, vou mostrar aqui para vocês em foto, tá? Outra coisa que nós vamos ter de kit Encanto. Encanto atraente e deslumbrante vai vir aquela miniatura do óleo de massagem de 80 ml, que é uma versão que vem de vez em quando nas datas comemorativas, exclusivas nas datas comemorativas, eu não sei porque eles não botam durante o ano para vender, mas nas datas de Natal, Dia das Mães, geralmente ele vem em forma de kit. Também é uma opção legal para você montar algum kit com o que você já tenha ou comprar o próprio kit e oferecer para o seu cliente, tá? Outra versão que nós temos aqui, o Farway Splendoria, vocês vão ver aqui, tá? Farway Splendoria, ele vai vir com uma loção perfumada de 150 ml, é isso que eles têm que fazer. Já que eles querem sempre trazer loção perfumada, traga na versão de no mínimo 100 ou 150 ml, porque é uma quantidade mais bonita de apresentação no kit, entendeu? E a fragrância, nossa, essa fragrância não tem muito o que falar, ela é maravilhosa, gente. Eu já vou pedir o meu porque eu já senti a amostrinha, já gostei. Agora nós temos também o kit de Natal da linha Petit. O último lançado foi o Petit Grow Power, tá? O Petit Grow Power vai vir uma loção perfumada de 50 ml, aquela pequenininha, mas é uma graça, porque combina certinho com o tamanho da fragrância e não deixa nada a desejar, né? Então, vocês podem ver aqui que a embalagem tá muito bonitinha. Outra novidade que a gente vai ter, a gente vai ter kits de maquiagem com novas paletas de sombra da coleção dos sonhos, chama-se Wonderland... Pera aí, essa aqui é a 3, né? Que a 4 não tá na minha mão. Então, Wonderland é paleta de sombra. São 3 opções, eu vou colocar a foto das 3 aqui pra vocês verem, tá? São as cores Ice Fairy, Red Majestee e Queen Bean, tá? Não sei se eu falei a pronúncia correta, mas eu tentei, tá? Então, são paletas de sombra que vão vir, acredito que exclusivas para o Natal. Não sei se depois ficarão no catálogo, tá? Mas são novidades, mais uma coleção de paletas que a Alvon traz em data comemorativa. Vamos ter também, dessa mesma linha de paletas, nós vamos ter... Eu até anotei aqui pra não esquecer. Vamos ter esmaltes com 5 cores da coleção Wonderland, tá? Da mesma coleção das paletas. E vamos ter também batons da linha Ultramatte com embalagem especial dessa coleção Wonderland e com cores novas. São cores exclusivas dessa coleção. Também vou colocar a foto aqui pra vocês terem uma ideia das cores que são dessa coleção. E a própria embalagem do batom vai vir decorada com essa logo da coleção Wonderland, tá? Vamos ter, além disso, mais um kit da linha Encanto. O Irresistível e Poderosa vai vir um kit com uma miniatura de um eau decolante. Como vocês estão vendo aqui, olha que gracinha. É uma miniatura de fragrância da linha Encanto, que a gente sabe que na linha Encanto, no exterior, tem perfumes da linha Encanto. Então, eu acho, meu achismo, que a Alvon tá trazendo essa miniatura de uma fragrância só, que ali não sei se é da mesma fragrância do kit, porque na embalagem só diz Encanto ou Decolante. Não sei se é irresistível ou se é outra fragrância. Eu acho que eles estão trazendo na formato de 10ml, que é um spray miniatura em 10ml. Acho que é pra testar a aceitação do público brasileiro, pra de repente, quem sabe, eles estarem pensando em trazer no futuro, sei lá, né? Isso é da minha cabeça, tá, gente? Eu não sei de nada, não. Porque realmente nunca tinha visto esse tipo de spray, é o decolante de spray na linha Encanto. Então, como é a primeira vez, é um kitzinho que eu acho que vale até a pena porque é uma novidade, realmente uma novidade, tá? E é um spray de 10ml, tá, gente? Então, ou seja, ele é o decolange, né? Então, ele é uma fragrância um pouquinho diferente dos Boris Splash que a Puli Encanto tem, tá? Ele é mais concentrado um pouquinho. Teremos também aqui a linha coleção, a coleção Imari lançou recentemente a fragrância Eclipse. E pra esse kit de Natal da Imari Eclipse, vai vir a loção perfumada de corpo de 90ml, de novo, no formato, como vocês estão vendo aqui, ó, a bisnaguinha, né? A bisnaguinha fina de 90ml, tá? Vamos ter também lançamento junto num kit de Natal, o Cegno Visionary Eau de Parfum, na versão 25ml, que vai vir um kit que vai vir ele junto com o Cegno, acho que o Sussi, se não me engano, ou o Cegno original. São duas miniaturas do Cegno num kit só numa caixinha. Uma ótima opção de presente também, né? E ótimo pra quem gosta de comprar e vender separado também, né? Porque você pode comprar os dois juntos barato e depois você vender separadamente cada um, que, às vezes, o lucro vai ser maior, tá? Como vocês estão vendo aqui na foto. Além disso, em outro kit da linha Encanto, tem vários kits da linha Encanto, é o que mais tem é aquele kit da Encanto de Natal. É o Divina e Gloriosa, vai vir com uma geleia hidratante corporal de 150g. Olha essa aqui, que linda, gente. Olha que linda essa embalagem, um tamanho bonito, bom. A apresentação chama atenção, vai estar num kit de Natal onde vem ela. Se não me engano, vem com uma banheirinha junto, não tenho certeza. Tenho que olhar ali direito, porque eu não lembro de cabeça. Tô aqui falando, mas não dá pra lembrar todos os kits como eles são. Mas quando você for olhar a sua revista de Campanha 4, você vai ver esse kit lá, você vai ver como é que é, tá? Além dele, nós temos na linha Farway, Farway original, tem um kit de Natal que vai vir com um item exclusivo, acho que pro Natal. Não sei se vai permanecer depois. Que é o Farway The Journey Collection Esfoliante Corporal de 150ml. Olha aqui ele, gente. Olha aqui, que lindo. Esse tipo de embalagem com essa quantidade de 150ml faz uma presença quando você monta um kit, né? Seja com perfume ou com óleo. Eu, por exemplo, eu tenho óleo no meu estoque, eu tenho desodorante pequeno em creme, eu tenho creme de mãos, eu tenho... Ou seja, eu posso montar um kit com a fragrância, o creme de mãos, o esfoliante, o que eu quiser, né? Porque a apresentação dele vai ficar bem bonita, além do próprio kit que já tem no kit de Natal, tá? Farway Esplendoria tem, além dele que eu notei, mas não está nos kits, que agora eu me lembrei, eu só marquei aqui pra poder destacar, ele já vai vir lançando também aquele desodorante em creme, eu vou botar a foto aqui pra vocês verem, aquele que vem em formato de bisnaga, que é pra mim são... Depois que trocaram as embalagens dos potinhos de desodorante em creme pra essa de bisnaga, pra mim ficou muito bom, eu estou usando muito deles, e são de boa qualidade esses desodorantes, eles não mancham a roupa, e vai vir lançando já de cara junto o Farway Esplendoria nessa versão de desodorante em creme, na versão de bisnaguinha. Então, ó, fica a dica pra quem gosta dessa linha, que é até um produto que pode ser usado também pra você montar kits não muito caros, pra você poder ter bastante saída, tá? E outros itens que eu vou mostrar aqui, tá? Que não são dos kits de Natal, mas são produtos que são novidades que eu estou destacando aqui, aproveitando pra destacar aqui nesse vídeo, Temos o lançamento, eu vou botar aqui pra vocês, o novo Black Essential Secret, que é mais uma fragrância masculina, né? Destaque também pra lançamento de Natal, em campanha 4. Temos o lançamento do Renew Sensitive+, que é o creme para a área dos olhos, então é um lançamento também de Renew pro Natal, que dá pra você pegar e botar junto com o creme, e mais o sabonete cremoso e fazer um kit, porque não tem kit de Natal com a linha Sensitive, então você pode montar o seu próprio kit e oferecer pra seus clientes. Eu pretendo fazer isso, porque eu já tenho no meu estoque o creme e o sabonete, então vamos ver. Temos também, como todo mundo já deve estar ouvindo bastante nos grupos, o novo Renew Solar Tripla Proteção, com fator de proteção 50 sem cor, de fator de proteção 50 com cor, são três cores, e com fator de proteção 70, que é sem cor. Gente, só pra já deixar assim bem e mostrar aqui a foto pra vocês deles, eles não vêm mais em caixa, eles vêm apenas com aquele lacre que vem na tampa, com o lacre da tampa, e a gente sabe que essa linha é uma fórmula nova, tem mais benefícios do que a anterior, que está sendo descontinuada, então se você estiver na campanha 19 ou 20, aproveite enquanto estiver no estoque o Renew Solar Advance, porque ele vai sair de linha, porque vai entrar esse aqui no lugar, e esse novo formato e essa nova fórmula, essa nova linha que estão botando no lugar desse, vai vir na versão de 40 gramas, então você já começa a avisar a sua cliente que a Avon está trazendo essa novidade, que realmente vai vir com embalagem nova, sem a caixinha, vai vir com gramatura menor um pouquinho, porque todas as marcas estão fazendo isso também, não é só a Avon que faz, tá bom? E já tem resenha desse produto aí no YouTube, que eu já vi o pessoal falando que, gostou bastante da qualidade dessa nova fórmula, eu ainda vou testar também. Temos também novidade da linha Avon Care, que é o água micelar de limpeza facial de 200ml, para você que usa bastante para tirar a maquiagem, para deixar a sua pele bem limpinha, para poder começar a usar qualquer produto de tratamento para pele, ou hidratante, está aí uma dica, a Avon Care água micelar de limpeza facial de 200ml, que tem ação 3 em 1, ela retira a maquiagem, hidrata, tonifica, então aproveita, e temos também, não menos importante aqui, que eu estou por último, que eu anotei, da mesma linha Avon Care, o tônico facial água de rosas, para quem já conhecia aquele água de rosas, que vinha na versão de 100ml, se não me engano, ele saiu de linha, e eu acho que esse produto aqui é o mesmo, porque a água de rosas, só aumentou, e vem na versão de 200ml agora, que tem a mesma função de 3 em 1, que é limpar, remover maquiagem, tonificar, e deixar a pele bem bonita, bem limpa, bem pronta, para receber o que você for passar, seja hidratante, seja cosmético da Renew, não importa. Então gente, essas são as, o que eu queria mostrar para vocês, quais são os produtos em destaque, que tem nos kits de Natal, que a gente já viu até a campanha 4, que são realmente produtos, que são novidades, que a Avon trouxe, para botar nos kits de Natal, e que você vai poder avaliar, se vale a pena pegar aquele kit ou não, para você poder de repente, fazer um kit com o que você tem em casa, e incrementar um kit que você já tenha, entendeu? Ou até mesmo aproveitar o kit, e oferecer para o cliente, quem sabe o cliente se anima, e se interessa para essas novidades, tá bom? Então essa era a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado, eu botei a foto de cada um desses produtos, para vocês verem melhor, assim separadamente, porque às vezes a foto na revista é muito pequenininha, você não consegue ver direito, o pessoal não se atenta muito, então eu quis trazer isso aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se você assistiu até aqui, coloca aí nos comentários, o que você achou dessas novidades, que eu mostrei aqui para você no vídeo, e me diz qual desses aí, você acha que vale bastante a pena, para você comprar, para você oferecer para os seus clientes, para o Natal, seja no próprio kit, que você vai comprar, ou seja comprar o kit, para desmembrar, e fazer outras montagens, para vender para os seus clientes, coloca aqui nos comentários, que eu vou ler cada um dos comentários de vocês, e eu respondo cada um de vocês, o que vocês me perguntarem, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, boas vendas, sucesso para todo mundo, tchau!